Olá, galera! Aqui é a Rey fazer mais um game divertido pra vocês. Gente, eu estou na casa do vizinho malvado Hello Neighbor no Roblox. Quem aí estava com saudade do vizinho? Tudo bem que a gente morre de medo dele, né? Mas eu tenho tanta saudade, eu quero tanto que criem logo um Hello Neighbor 2 porque é um game muito, muito top, né, galera? Olha só como está igualzinha a casa do vizinho. Galera, como a gente está na casa do Hello Neighbor no Roblox, eu vou deixar de palavra secreta vizinho, beleza? As primeiras pessoas a comentarem vizinho vão ganhar coração, mas tem que deixar o likezinho também, né? Uuuuh, uma chavezinha! E galera, aqui o objetivo do game é parecido. A gente tem que achar todas as chaves do game pra completar e fugir do vizinho, porque sim, o vizinho está lá na casa dele. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Já joguei uma vez aqui, mas morri, né? Morri, fui noob! Pra quem ainda não viu aí, galera, está aqui no canal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma fuchicada aqui na nossa casa, né, galera? Que eu acho que eu não vi da outra vez. Então, vamos olhar a nossa casa. Gente, olha que incrível! Os gráficos são idênticos ao do vizinho. E a gente tem uma mãozinha, que eu não sei pra que serve. Será que é pra segurar a lanterna? Não, não precisa. A mão e uma lanterna. Será que essa mão é o quê? Pra eu dar um soco no vizinho, galera? Enfim, temos uma mãozinha, temos uma lanterna. E eu vou dar uma olhada aqui na nossa casa, porque vai que tem alguma chave perdida na nossa casa, e a gente fica procurando tudo lá na do vizinho, né? À toa! Gente, olha que incrível! Tem a geladeira, tem tudo. Será que a geladeira abre? Né, décadas? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na nossa casa. Gente, olha como é igual a nossa casa! É muito igual! Tem mais alguém aqui dando uma fuchicada na casa, a gente já veio aqui. Vamos subir pra gente ver nosso quarto, galera? Vamos lá! Deixa eu lembrar aqui, bora lá! Olha só, galera! É igualzinha a nossa casa do Hello Neighbor! Quem adorava a série do Hello Neighbor aqui no canal? Comecei bem noob, no final consegui passar por partes muito difíceis, né, galera? Tirei onda aqui, não quero comprar nada, não. E aqui a gente tem uma cadeira, não dá pra pegar, beleza. Achei que a gente pudesse tacar, de repente... Ah, será que a mão é pra pegar as coisas? Deixa eu ver. Não, aqui eu só tô batendo nelas. Ai, olha! Sim, galera! A mão é pra eu pegar as coisas de certa forma, ó. Eu consigo mover as coisas. Será que eu consigo segurar? Deixa eu ver. Pega a cadeira! Tô aqui igual uma trouxa com uma mãozinha segurada, galera. Não, não dá. Eu consigo mover a cadeira de alguma forma, não sei como. Ó, tá vendo a cadeira dançando, galera? Vendo a cadeira dançando? Mas eu não consigo segurar ela. Será que eu consigo pegar ela na minha mão? Não consigo. Eu queria pegar pra gente poder tacar ali, né? Que nem a gente faz no Hello Neighbor. Vamos ver se a gente consegue pegar e tacar a cadeira. Vai! Não vai, meu povo! E calma, galera. Fica aí que eu ainda vou entrar na casa do vizinho, hein? Ó, a gente consegue dar umas quicadas nela. Mas eu não consigo pegar e segurar. Não sei por quê. Ó, consigo, tipo... Às vezes ela quica. Vou jogando ela pra frente. Vem, vem. Ah, vou te deixar aí, cadeira. Se lasque. Que se lasque! E aqui... Ah, tem outro quarto. Olha! Gente, tem muito quarto. Tem muito, muito quarto. Mas beleza. Já pegamos a chave dourada que ficou aqui em frente de casa. Vamos nos arriscar e vamos para a casa do vizinho. Será que a galera tá conseguindo pegar as... Ah! Ah, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Não, 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 não. Pulei! Ah, ele pula também! Tá lascado! Tá lascado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vem, pega esses aqui. Pega essas crianças aqui! Oh! Ah, não acredito, gente. Galera, eu voltei aqui porque eu acho que o vizinho não foi com a minha cara. Porque ele sabe que eu já zerei o game dele no Roblox. E ele deve tá meio bravão, né? Oh, outra chave! Ah, eu tenho que pegar aquela chave de... Ah! Por que eu, caras? Tem um monte de criança aqui. Oh, meu Deus! Galera, volta aí. Sou brasileira e não desisto nunca. Eu não sei o que que tá acontecendo, que ele tá vindo só atrás de mim. Eu vou aqui, vizinho! Não! Ai, com o machado, o que que tá acontecendo? Eu vou entrar na casa, galera. Galera, o vizinho tá revolt. Eu vou entrar aqui... Ai, que trouxa eu! Eu entrei atrás dele! Gente, o que que tá acontecendo, meu povo? Por favor! Não! Galera, voltei. Eu tô com medo. Eu nem sei pra onde eu vou ali, o vizinho. Agora eu tô vendo ele ali. Vou pegar essa chave que tinha por aqui, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Amarela. A menina também tá voando pros lugares. Eu não tô mais achando a chave. Eu não sei se já conta a chave que a gente achou, né? Deixa eu ficar aqui escondida atrás do carro. Que eu não sei onde ele tá. Eu não tô vendo. Mas tem uma chave ali, ó. Bem na entrada. Vamos lá. Eu acho que tinha uma chave aqui, mas não tô mais vendo. Ai, mamãe. Eu tô com tanto medo. Ele encrencou comigo, povo. Eu não sei porquê. Ele quis me pegar... Ah! Ai, que susto. Ele veio atrás de mim de uma forma como se não houvesse amanhã. E quis me pegar de todo jeito, galera. Vamos lá. Eu consegui entrar num lugar que parece seguro. Ó só a cadeira aqui, galera. Não consigo... Ah! Será que com a mão a gente consegue pegar, ó? Ah lá, galera. Ela treme, etc. Mas eu não consigo pegar e segurar pra tacar. Tá vendo? Não consigo. Não sei porquê. Mas me ajudem aí, galera. O que a gente consegue fazer aqui com essa mãozinha se a gente consegue pegar? Tô melhorando aqui. Pelo menos ainda não morri. Eu consigo passar pra cá? Não. A gente não... Ah! Olha, o menino é esperto. A gente consegue se esconder no armário? Será? Vamos ver. Olha, eu acho que a gente consegue se esconder no armário, galera. Ó. Tô escondidinha no armário. Ah! Esse menino já joga há um tempo, né? E jogou Hello Neighbor também. Porque a gente consegue se esconder. Ó. Aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse potinho. Tô passando em cima do pote. Tô tentando pegar o pote. Mas não consigo pegar o pote de jeito nenhum, ó. Comprar? Não! Não quero comprar nada. Por favor. Por favor. Não quero. Vamos lá. Beleza? Vamos ver se a gente consegue achar o resto das chaves. Vamos lá, galera. Aqui não tem nada. Vários potes. E aqui... Ai. Será que tem alguma coisa na geladeira? Vamos ver se abre. Não abre, galera. Tô tentando abrir aqui, mas não abre. Porque no Hello Neighbor tem, né? Na geladeira. Será que esses armários aqui abrem? Eu acho que também não. Tô tentando abrir aqui. Ah! Será que eu tenho que estar com a mãozinha pra abrir? Vamos ver. Vamos tentar abrir a geladeira. Não, galera. Não tá abrindo. Beleza. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Olha. Lembrando que a gente consegue se esconder no armário. Isso é top. Eu não sabia que aqui também funcionava assim. Tem muito armário. Ó! Alguém conseguiu tacar a cadeira. Alguém conseguiu pegar e tacar a cadeira. Como a pessoa conseguiu? Porque eu não tô conseguindo, ó. Eu clico na cadeira, mas ela só fica dançando. E ainda assim, a pessoa que tacou não conseguiu quebrar, né? Eu queria ter visto como a pessoa fez. Mas... Beleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos aproveitar que o vizinho não tá aparecendo. Que que é isso, galera? É um armário? Ou é um armário falso? O vizinho tá lá fora! Eu vi alguém correndo. Ai, que merda! Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir o menino. Que que temos por aqui, menino? Eu tô perdida. Nos ajude! Vamos ver se a gente consegue subir, galera. Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui em cima. E olha, tem até os quadros. Será que esse quadro é igual aquele outro que é passagem secreta? Não, pelo visto não. Vamos seguir o menino, que eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Sabe nada! Tá perdido! E aqui? Aqui, beleza, galera. Opa! Aqui a gente sai numa sala secreta? Não! A gente cai fora. Beleza, vamos dar mais uma sequência aqui. Pra ver o que que a gente acha. Tô indo atrás aqui do menino também. Aqui a gente consegue ver onde tá o vizinho, né, povo? Cadê o vizinho? Ô, menino, não se joga! Ah, ele se jogou ali. Ô, tem alguém correndo ali. Ei, tem alguém correndo com alguma coisa na mão. Quero ver como o menino conseguiu isso. O que que você tá na mão? Tinha nada na mão. Ai, uma chave, menino! Não, é minha! É minha! Ah, vai se lascar, cara. E agora? Onde é que eu vou conseguir minhas chaves? Será que as chaves só ficam pelo terreno? Vamos dar uma olhada. Eu acho, gente, que a gente tem que completar todas as chaves pra vencer o Hello Neighbor no Roblox. Muito parecido de como é o Hello Neighbor. Uh, mais uma chama. Mas essa eu já peguei. Será que conta? Peguei... Ah! Por quê? Por quê? Ah, não! Galera, voltei aqui. Vou tentar a última vez. Eu acho que eu já tô... O que que é aquilo ali amarelo? Eu vou investigar. Tô vendo uma coisa amarela ali? Uh, tem até uma placa ali. Join... Sei lá o que de games. Ah, é um carro, galera. E é legal que a gente consegue andar na vizinhança toda do Hello Neighbor aqui. Mas não é isso que eu preciso, né, gente? Eu preciso das chaves pra conseguir vencer... Ai! Será que a gente consegue subir ali? Será, galera? Pra cá, ó. Vamos ver. Vai! Não, acho que a gente não consegue. Eu queria ir lá em cima. Como é que a gente faz? Porque não é pela escada. A gente tem que subir de alguma forma. Será que a gente tem que pegar as cadeiras? Porque, ó. Aqui a gente tem o sofá. Agora eu mexi bem melhor, hein? Ó. Galera, a gente consegue levando as coisas pra lá. Não é simples, não é fácil. Mas a gente consegue, ó. Só que ele vai indo pro lugar que ele quer. É difícil de controlar. É difícil de controlar. Mas eu tô conseguindo mexer o sofá. Como vocês estão vendo, ó. Ai, meu Deus. Eu ganhei uma sofazada. E eu acho que assim a gente pularia lá pra cima, né? O menino também tá tentando pegar os potes. E eu tentando pegar o sofá. O sofá tá dançando. Pega o sofá, menino. Ajuda aí. Isso. Me leve. Eu vou ficar aqui sentada. Ele não gostou muito, não, gente. Gente, eu acho que a única forma de subir nos lugares... Opa! Uma chave. Seria... Ai, ele não pôde me ver. Uh! Meu Deus do céu. Deixa eu entrar aqui. Gente! Eu acho que a única forma seria realmente a gente conseguindo... Colocar as coisas lá com a mão, né, galera? Mas tá difícil. Eu vou seguir o menino. Acho que tem uma chave aqui. Não. E parece que o Hello Neighbor saiu daqui, hein? Então eu vou subir. Subir. Ah, dá pra subir mais. Vamos subir mais. E ver o que a gente acha aqui em cima. Temos uma escadinha. Que top, que top, galera. Onde será que a gente vai dar? Olha! Será que a gente consegue subir pra lá? Não sei. Por quê? Pra que tem essa escada? Ah! Olha, povo. A gente saiu em algum cantinho da casa. Do lado de fora. E aqui, pra cá. Olha! Igualzinho no Hello Neighbor. A gente consegue subindo nos lugares. E aqui? Como é que eu vou pra lá? Não dá. Eu não podia ter caído. Eu tinha que ter pulado de lá pra lá. Ai, agora lascou. Como é que eu vou fazer pra sair daqui? Ah, vou cair aqui. Ai, não deu certo. Não deu certo. Gente, é um labirinto. Igual a casa do Hello Neighbor. Não é fácil. Ah, menina. Achou uma chave aqui. Não é fácil. Ai, mas achou o Hello Neighbor também, galera. Eu vou subindo, eu vou subindo. Eu vou subindo. E eu vou tentar subir de novo. Pra ver se a gente consegue agora. Fazer o esquema que eu pensei, ó. Daqui a gente consegue pular pra lá? Será? Não sei, galera. A gente tinha que conseguir pular pra lá. Ai, acho que sim, hein. Acho que sim, galera. Tem alguma forma de subir aqui? Peraí, vamos tentar. Ai, meu Deus, Renatinha. Vai, vai. Ai, drogas. Mas eu caí em algum canto diferente, ó. Caí em algum canto diferente. E agora onde eu tô? Gente, é muito louco. Quem já jogou aí, comenta. Quem não jogou... Uh, uma chave. Que é assim que ele pega a gente. Nos vemos no próximo game. E aí, me... 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 E aí, me...